Porque agora nós vamos saber, gente, o que abre e o que fecha nesta semana. Afinal, nós estamos na semana do Natal, né, gente? Nem parece, né? Mas o Natal já está batendo a porta, né? Na próxima sexta-feira, dia 25 de dezembro, se comemora o Natal. Pra muitos, né? Esse é um Natal bem diferente por conta da pandemia da Covid-19, sem comemorações, sem muita aglomeração, o que é recomendável, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades de saúde, pra que não se tenha aglomerações neste Natal, neste final de ano. Então, por isso que, pra muitas pessoas, o Natal será bem diferente neste ano. E nós vamos saber agora, com a Carol Beguelini, o que abre e o que fecha nesta semana de Natal. Com a chegada do Natal, comércio, correios, agências bancárias, supermercados e repartições públicas de Três Lagoas, funcionam em horário diferente. A data é a melhor para aquecer a economia da região. E, por isso, os lojistas vão estender o expediente até às 22 horas, no mês de dezembro. O horário especial foi decidido em um acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas. No dia 21, segunda-feira, o comércio ficará aberto até às 22 horas. Esse mesmo horário segue até o dia 23 de dezembro. Na véspera de Natal, os lojistas fecharão as portas a partir das 18 horas e só retornarão ao atendimento no dia 28, segunda-feira, a partir do meio-dia. Segundo o acordo entre os sindicatos, entre os dias 28 e 31 de dezembro, o expediente no comércio volta ao horário normal, das 8 às 18 horas. Confira no quadro o horário de atendimento do comércio em Três Lagoas. As repartições públicas irão funcionar normalmente no dia 23, das 7 às 13 horas. Depois, esses órgãos só voltarão a atender a partir do dia 4 de janeiro. Serviços e atendimentos da área da saúde de urgência atenderão normalmente. Os órgãos estaduais farão ponto facultativo dia 24 e 31. Nos demais dias, o funcionamento segue normal. Bancos funcionarão normalmente até dia 23 e, na véspera, dia 24, haverá atendimento em horário especial, das 8 às 10 horas. Os correios irão funcionar em horário normal até dia 23 e, na véspera, haverá também atendimento em horário especial, das 9 às 13 horas. Grande parte dos supermercados da cidade ficarão abertos até às 20 horas, sendo que alguns fecharão as portas às 18 horas e outros às 21 horas. Os sindicalistas pontuam que, conforme o acordo, os comerciantes terão de pagar horas extras aos funcionários se abrirem nos feriados. Eu volto aos estúdios. Obrigado.